Bem pessoal, se tem um tema gravíssimo que a gente não fala sobre saúde, são os alimentos ultraprocessados, milhares de pessoas morrem todo ano por causa deles, e quase a gente não ouve falar, nem na imprensa, nem em médico, a gente acaba conversando muito sobre esse tema, e eu vou te explicar porque isso é tão problemático, e porque isso já aconteceu antes. O cigarro, tanto a imprensa, como os médicos, e outros fatores, a gente falou muito pouco, e aconteceu o que aconteceu, o boom que a gente viu de câncer de pulmão, e depois a sociedade se reorganizou, e quase está tentando excluir esse mal gravíssimo que mata milhões de pessoas no mundo inteiro. Os alimentos ultraprocessados são a mesma coisa. O que acontece? A alimentação sempre foi um problema na sociedade. Se vocês forem olhar, tinha até especialistas que discutiam que a questão alimentar ia dizimar a população, ia faltar alimento, e o ser humano foi readaptando isso. E a indústria alimentícia, ela investiu pesado em construir e criar formas de a gente conseguir ter alimento para todo mundo. E isso foi muito bem sucedido. Hoje a gente percebe que a maioria dos locais do mundo, a maioria da população, a fome já não é uma palavra tão forte como a viagem. Existe, claro que existe, a gente tem que combater, mas está muito melhor, e parte foi por causa da indústria. Só que o que acontece? Nisso que a indústria fez uma série de coisas boas, que avançaram, em forma de coletivo, tudo isso, ela criou algumas coisas muito danosas. Uma delas são os alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados, não é especulação, eu acho, certamente eles causam câncer. Olha que assustador. Certamente eles aumentam a incidência de obesidade, aumentam a incidência de diabetes, aumentam a hipertensão arterial, aumentam a AVC, aumentam o infarto. Ou seja, é uma catástrofe você, a gente quanto sociedade, se alimentar tanto de coisas ultraprocessadas. Vou dar destaque aos mais sérios, os mais graves, as salsichas, os becos, os enlatados, esses salgadinhos que a gente compra, né, que a gente come. O que que são isso? Basicamente são alimentos que ficam em conserva, ou são conservados por um período muito longo. E pra fazer isso, a indústria descobriu que alguns aditivos fazem com que aqueles alimentos durem mais tempo. Então, perfeito, eu quero vender o alimento, eu consigo fazer ele que ele dure muito tempo, consigo vender pra todo mundo, eu consigo lucrar com isso. O alimento é saboroso, pra piorar mais ainda, né. Então a pessoa come aquilo, ele é muito calórico, então acaba fazendo engordar. Mas tem esse efeito da pessoa sentir algo delicioso. Só que o que que acontece? Com a sociedade evoluindo, com as pesquisas evoluindo, a gente viu que a gente, enquanto sociedade, mudou uma série de doenças. Uma delas foi a obesidade, né, 30% da população norte-americana, assustador no Brasil. Muitos fazem projeção, em 2030 vai ter mais da metade da população obesa. E qual foi o erro da gente? Claro que tem a questão alimentar, claro que tem os hábitos de vida, né. Mas os alimentos ultraprocessados, eles estão no centro de qualquer trabalho, de qualquer tipo de pesquisa que você fale. E alimentos. Porque são alimentos com pouquíssimo volume, você não se sente saciado, altíssima caloria, altíssimo sódio, altíssimo colesterol, aumenta seu índice glicêmico, ou seja, uma catástrofe. E além disso, né, aumenta a chance de você ter vários tipos de câncer de forma comprovada. O MS já relatou isso. Então, assim, são alimentos que o ideal, assim como a gente fala de cigarro, eram ser excluídos da sua alimentação. Julio, excluir não é legal o negócio? Não, não tô dizendo que você comer esporadicamente vai te matar, vai te fazer mal, vai te tornar obeso, nada disso. Mas a princípio, eles não são alimentos saudáveis, seria pela coisa do prazer alimentar, tudo bem, você gosta de ser um salgadinho, uma coisa dessa você comer de vez em quando. Mas se você bota na sua cabeça que aquilo te faz mal, sem te fazer grande bem pro seu corpo, a não ser por essa coisa do sabor, o ideal é que você excluísse ele dos seus, da sua lista de alimentos. Em especial, isso que eu dei destaque, salsicha, bacon, essas coisas enlatadas, né, com altíssimo poder de colesterol, de caloria, sente e sacia a mão. Então, assim, pessoal, é urgente a gente fazer isso, né, o ministério, os governos do mundo inteiro, no Brasil, já estão agindo, os rótulos de alimentos aqui no Brasil mudaram, tá lá. Alto sal, né, alto índice glicêmico, tem escrito agora no rótulo, os alimentos que tem muita gordura trans, muito tipo de gordura, né, e os alimentos ultraprocessados. Bota no Google, vê quais são eles e tente excluir da sua refeição, tá bom? Espero que tenha ajudado, é algo urgente, a gente tá vivendo isso, né, eu falei pra vocês, né, tive problema com obesidade, né, acabei tendo que tomar remédio, perdi 30 quilos, mas assim, é a vida do mundo moderno, mesmo a gente médico, ciente dos maus fatos, a gente acaba comendo também, e a gente, quando sociedade, vai tentar melhorar isso, em especial, não só pra gente, mas pros nossos filhos, se eles mudassem esses hábitos alimentares, vão ter impacto muito melhor do que a gente, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.